Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo aqui uma versão beta do que deve ser meu futuro novo canal aqui no YouTube. Vai tratar de corrida, vai tratar de nutrição, totalmente informal, totalmente improvisado, sempre com vídeos curtos. Eu sou Marcos Castel, sou corredor há muito tempo, amador, sem grandes conquistas, já tive uns podiozinhos na vida aí, estou com 52 anos e estou para me formar no ano que vem em 2021, se a faculdade seguir nesse semestre, estamos em meio à crise do coronavírus, em nutrição. E sou formado em jornalismo pela Universidade Federal, em nutrição pelo IPE, em jornalismo pela Universidade Federal, estudei direito pela Pontifícia Universidade Católica, estou aqui me apresentando para vocês e a minha primeira fala aqui, que vai ser sempre um canal para cima, um canal com muita espiritualidade, mas a minha primeira fala aqui para vocês é a seguinte, deixa eu até mostrar aqui a melzinha para vocês, ó. A melzinha está no meu colinho enquanto eu falo, o resto da família está toda enclausurada para ficar em casa, não adianta quem gosta de correr como eu, querer sair para correr mesmo mesmo que esteja em um local vazio. Todas as informações, eu já estou mais de uma semana recluso e vendo muitas pessoas correrem respeitando a opinião de todos, sem julgar ninguém nunca, jamais, mas eu tomei a atitude de não treinar e depois se der eu posto um videozinho da loucura que eu estou fazendo aqui em casa, que é correr aqui dentro de casa junto com a minha filha. Bom, era isso, tudo aqui ainda é um teste para esse canal, ele ainda não tem visual, ele ainda não tem formato, mas sempre vídeos curtos, até porque eu não tenho estrutura para ficar upando vídeo, tenho que estudar muito para me formar, então também não tem todo esse tempo do mundo, mas pretendo estar aqui com vocês e claro, se você assistiu, dá um joinha, compartilhar, acho que ainda não, né, porque você vai compartilhar isso aqui que eu estou conversando, mas sempre queira compartilhar com um corredor que eu me conheço e se tu assistir, que eu acho difícil porque o YouTube não vai divulgar muito esse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber e eu vou te responder com certeza, acho difícil, né, quantas pessoas vão ver esse vídeo ali nos meus familiares e de mim mesmo, né, mas é isso, é o início, né, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.